Bom pessoal, vamos lá, vamos fazer essa árvore hoje, tá? Eu desenhei ela com esse lápis aqui que ele é aquarelável, tá? Esse aqui ó, tá bom? Ele vai, isso quer dizer que ele vai dissolver. Então eu fiz assim, só um desenhinho básico, que a gente vai fazer na técnica do seco, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui Burnt Siena, com frente ultramar, pra fazer o tronco. Ah, o pincel é esse pincel aqui da Cotman, é um pincel número 6. Tô usando um pincel pequeno. Ó, então aqui a mistura só pra gente ter o caule, né? Pra nossa árvore. Legal a gente ir fazendo a mistura de cor. E quando você vai fazendo a mistura de cor, Você pode ir variando a quantidade de cada cor que você usou na mistura. Que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Tem lugar que tem mais marrom, tem lugar que tem mais azul. Isso é bem legal, ó, tá vendo? Porque dá, ele cria textura. Eu gosto muito de fazer essa variação. Deixa o trabalho bem rico. Então, agora a gente já marcou aqui, os pontos principais, né? Do tronco. Pode inventar, pode pegar uma referência de foto, alguma árvore que você gosta. Que tenha na sua casa, no seu jardim, enfim. Qualquer referência de árvore que você... Que seja importante pra você, que você goste. E queira fazer um quadrinho. A gente tem que lembrar que sempre o tronco, ele... Embaixo, ele é sempre mais maior, né? Do que em cima. Lógico, né? Ele vai afinando conforme ele vai chegando na ponta. Tá bom? Bom, temos aqui então o primeiro... O primeiro esboço. Vou pegar esse pincel aqui, número 9, ele é um pouquinho maior. E agora eu vou colocar a primeira camada da copa. Tá? Eu pego sempre na primeira camada um tom mais claro. Então, o que que eu pego? O Yellow Ocre. Com... Você pode pôr ou o Sap Green. Ou o Olive. Os dois são tons de verde bem bonitos. Tá? E aí, a gente vai colocar... Ó. Né? Lembrando que... Pra cima, assim, ela é sempre... Mais claro. Porque tá mais exposto à luz, né? Do que na parte interna. Então, agora é... Eu, no caso, tô fazendo de memória. Então, não tenho nenhuma referência mais. Tem várias na cabeça, né? Então, agora eu vou pegar um tom um pouquinho mais forte. Então, eu vou pegar o Sap Green. Vou colocar um pouquinho de... Burn Siena. Um pouquinho de frente, Ultramar. Aí eu já vou ter, ó. Um verde... Um pouquinho mais... Escurecido. Tá bom? Então, você coloca bem delicadamente. É sempre legal dar uma parada, dar uma olhada, ver, né? Olhar o que que tá se formando. Porque, às vezes, a gente muito perto, você acaba perdendo um pouco a noção do que que a aquarela tá sugerindo. Você olha de longe, já fica mais tranquilo. Acrescentei um pouquinho mais de azul, porque eu quero que fique um pouquinho mais forte pra cá. Isso aqui é pra ser um trabalho bem delicado mesmo. Né? No papel seco. É legal porque você treina a usar o pincel. É uma pintura bem simples mesmo, mas bem bonita. Tenho certeza que todo mundo vai fazer uma árvore bem legal. Então, procura fazer gestos, né? Lembra que esses espaços, assim, eles são legais porque eles mostram o respiro. Se você olhar uma árvore, tem aí umas brechas. As umas são mais fechadas, as outras mais abertas, enfim. Mas vamos lá, vamos usar essa técnica aqui do seco, papel seco. Isso que eu quero passar pra vocês, né? Depois, vamos ver. Tô querendo fazer um vídeo também de uma copa de árvore molhado no molhado. Porque é bem bonito também. Um pouquinho mais difícil, mas nada do outro mundo. Dá pra todo mundo fazer. Tá bom? Vamos lá, ó. Tô quase satisfeita aqui. Tem uma boa variação de tom. A coisa que a gente pode colocar é um pouquinho do... Do marrom, que ele traz... Embora seja marrom, ele é legal. Ele é um pigmento... O Bancena, ele é um pigmento... Com uma coloração muito bonita. Bem viva, né? Um marrom vivo. Então, agora... Eu vou fazer alguns detalhes. Eu vou pegar o pincel fino... Com... Aquela mistura de... É... Bancena com... Com o frente ultramar, que eu usei aqui, não é? E eu vou trabalhar os meus galhos. Esse trabalho aqui dos galhos, você faz... Conforme o seu grau de paciência. Tá? Aqui, como é vídeo, eu tô... Tenho que ser um pouquinho... Rápida. Mas... Eu quero dizer que é uma coisa assim... Dá pra fazer com bastante calma. E é bem relaxante. Eu acho bem gostoso fazer. Sabe a finalização? Tira bem o estresse do dia a dia, né? Você fazer um trabalho... Desse aqui, legal. Ainda mais... Natureza. Você consegue se transportar pra... Pra esse lugar aqui. Né? Pra imaginar essa árvore... A sombra dela... Gostoso. O vento... O perfume, né? Das... Das folhas. É sempre muito gostoso e gratificante. A gente tá próximo da natureza. Principalmente quem vive em São Paulo... Ou nessas... Nas cidades... Grandes, né? A gente precisa ter... O nosso... O nosso refúgio. Muitas vezes não dá... E você pinta. E se transporta aqui pra esse mundo mágico. Que você mesmo cria. Então... Tá vendo? É bem... Os detalhes são bem... Demoram um pouquinho. Mas é bem gostoso... De elaborar. Ó. E você vai indo... Por onde você sente, sabe? Ó. Você sabe que... Por onde... O próprio... A própria mancha te conduzir. Eu não tô quase... Satisfeita aqui. Então... Alguns detalhes. Vê, ó. Você muda o tamanho do pincel. Você consegue fazer alguns detalhes. Algumas texturas, né? Ó. Vendo diferentes. Mais delicado. Do que o pincel maior. Agora eu vou fazer aqui embaixo. Nota que é... O papel tá seco. E o meu pincel também. Agora eu vou fazer um pouquinho de textura no tronco. Então eu vou pegar esse pincel chatinho aqui. De meia polegada. Da Unisory Newton. E, ó. E vou dar um pouquinho. Vou retirar. Ó. Que legal. Como ele fica... Com cara de... Madeira, né? Textura da madeira. Da árvore, né? Ó. São pequenas... Ó. Você molha, limpa. Vem aqui e retira. E vai fazendo o desenho que... Você acha que deve ter. Já tá mais... Leve... Do que o que tava. Sempre a gente tirar esses... É... Branquinhos. Né? Pra ficar... Pra dar volume. Pra... Pra luz e som. Agora aqui, ó. Eu acho... Que a gente precisa passar um pouco de... Verde. Certo? Aqui também. A gente pode... Em alguns lugares. Também dá uma... Clareadinha. Como? Retirando... A tinta com esse pincel. Você molha ou com qualquer... É que esse aqui é mais fácil. Então, eu indico que... Que use um pincel chato... Pra fazer esse trabalho de você retirar... É... O... A tinta. Também não faz muito... Porque senão... Perde a graça. Tá? Isso é só realmente... Pra dar um volume... Nos nossos... Galhos. Prontinho, pessoal. Sem muita complicação. Acho que... A gente tá aqui com... Um... Belo modelinho... De árvore. Tá bom? Tá bom? Então... É uma árvore bem simples. Tá? Que... É... Todo mundo pode pegar e fazer. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem, então... As suas sugestões. Seus comentários. Suas dúvidas. Que eu vou ter o maior prazer de responder. E não se esqueçam aí... De clicar no sininho. Porque daí... Vocês vão ser notificados... A cada novo vídeo... Que eu... Publicar. Tá bom? É isso por hoje. Muito obrigada. E aí Tá bom? Eu vou ter o maior prazer...